Eita fiel torcedor do Corinthians, olha o que aconteceu na coletiva de apresentação do novo jogador do timão, Alex Santana, volante que já chegou, já jogou e a fiel torcida gostou do que aconteceu, gostou do futebol dele, olha o que aconteceu na coletiva de apresentação dele fiel, antes disso deixa seu like no vídeo, se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos para o vídeo fiel, Alex Santana foi apresentado ao lado do pai dele, o também corintiano, mais um louco do bando, Olha o que aconteceu fiel, presta atenção aí Só uma quebra de protocolo Fabinho, a gente vai fazer um convite especial para uma pessoa muito especial para o Alex, que é o José Amorim Santana, que é o pai do Alex, corintiano desde sempre, que vai entregar para ele a camisa oficial do Corinthians Convidando também, subiu mais duas pessoas especiais aí para o Alex, que é a Sofia e o Luca, os filhos dele e a esposa dele, a Liliane também, para entregar a camisa do Corinthians para o Alex pode virar a camisa para mostrar para o pessoal o número 80 aí ó todo mundo para sair na foto momento diferente e a gente agradece a família do Alex que compareceu aqui ajudou a gente a fazer essa surpresa para ele que vai falar daqui a pouco um pouquinho com a imprensa também sobre essa história do Corinthians na vida dele aperta o botão para ligar boa agora sim em instantes a gente inicia a entrevista coletiva boa deixa eles tomarem uma água só para recuperar e a gente já inicia Alex aqui boa tarde Bianca Molina TNT Sports primeiro seja bem vindo ao Corinthians agora oficialmente mesmo depois de uma partida não tem como ser diferente eu tenho que abrir te perguntando qual a importância de receber essa camisa das mãos do teu pai do seu José o que o Corinthians representa na tua família especialmente agora essa oportunidade de defender as cores de um clube que pelo jeito tem uma importância toda especial para vocês obrigado boa tarde boa tarde obrigado é tá isso hoje hoje estar aqui vestindo essa camiseta do Corinthians representa muito a minha infância foi torcer muito pelo Corinthians sei o que é vestir essa camiseta cada vez a primeira vez que eu entrei ali pelo portão eu me arrepiei porque quando eu era pequeno o que eu torcia vibrava ali na frente da televisão para assistir o Corinthians e hoje está realizando esse sonho que é jogar no Corinthians está sendo espetacular espetacular para mim perdi minha mãe quando tinha 14 anos e no sonho delas era que eu jogasse no Corinthians meu sonho dela e hoje está realizando esse sonho está sendo espetacular para mim meu primeiro jogo ali com a torcida eu tinha que jogar para ela jogar por mim para o meu pai pela minha família e graças a Deus consegui fazer um bom jogo e conseguimos sair vitorioso Alex eu queria te perguntar sobre as atribuições táticas que você pode oferecer a gente sabe que você é um jogador mais alto do que a gente costuma ver no meio campo e você tem uma boa participação ofensiva ao longo da sua carreira já tem mais de 40 gols na carreira uma média muito boa para um jogador de meio campo sobretudo que tem atribuições defensivas também para fazer outro jogador que fazia isso aqui muito bem era o Paulinho eu queria que você falasse se você tem uma inspiração no Paulinho ou em algum outro jogador que participou aqui da história do Corinthians e se essa tua participação ofensiva pode ser destaque para um jogador de meio campo sim posso jogar em todas as funções ali no meio campo tanto de primeiro como segundo como terceiro volante tenho facilidade de bater e voltar na área como que hoje em dia fala boxe do boxe e tenho essa facilidade e falar sobre o Paulinho não tem como falar do Paulinho como que ele é o jogador acompanhei muito o Paulinho em 2012 quando o Corinthians foi campeão mundial estava lá assistindo é um excelente jogador e sem comparações vou buscar meu espaço para ficar bem no Corinthians fazer uma boa temporada e se der tudo vai dar tudo certo Alex boa tarde José Edgar do GE a gente percebe a sua relação com o Corinthians desde a infância o cara que via os jogos foi em estádio enfim eu quero saber a tua impressão do primeiro jogo atuando para mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena o que que passou na tua cabeça rolou um nervosismo diferente embora você seja um cara experiente de 29 anos queria que você contasse para a gente como que foi a tua experiência essa tua primeira vivência diante do torcedor diante de mais de 40 mil pessoas na última terça-feira na vitória sobre o Criciúma eu vou te falar que antes de eu não consegui dormir nessa noite antes do jogo porque como eu sou corintiano cara foi difícil dormir e na hora do ir no nacional ali se pegar bem na câmera ver que eu estou meio emocionado meio que chorando e na hora que eu vi aquele torcido inteiro ali empurrando o time os 90 minutos na hora que o Criciúma fez um gol a torcida gritou mais mais sabe isso motiva a gente ali dentro e para falar da torcida não tem não tem que falar da torcida do Corinthians e queria também agradecer ao presidente ao Fabinho que me trouxe me fez um esforço muito grande para me trazer para cá queria agradecer ao Fabinho ao presidente o Fabinho me ligava e eu falava Fabinho eu sou corintiano quero ir quero ir quando o Corinthians chama é uma convocação você tem que vir ele falou eu quero ir vamos fazer um esforço grande Fabinho presidente agradecer os dois por ter me trazido obrigado Alex Edson Rufino 105 FM minha pergunta a respeito da emoção que você viveu na sua estreia como jogador vestindo a camisa do Corinthians o clube do seu coração e a emoção que você está sentindo agora sendo apresentado ao lado do seu pai com a presença da sua família eu queria que você falasse a respeito disso e queria ouvir também o seu José falando a respeito da felicidade de estar ao lado do filho nesse momento tão especial está sendo um sonho parece que estou num sonho aqui ainda queria chegar em casa acho que não vou acreditar de estar vivendo esse sonho de jogar no meu time no meu coração que eu não estou falando isso da boca para fora não minha família está aqui meu pai está aqui sabe que o quanto que eu sou corintiano o quanto eu fui na infância e estar vestindo essa camiseta para mim está sendo um dos melhores dias da minha vida vou vivenciar esse dia como se fosse o último da minha vida olha não sou um monte de falar mas o Alex pequenininho que era corintiano e eu falava para ele tossa para o outro time para não sofrer junto porque cada vez o Corinthians cada vez o Corinthians perdia não sofria então o Alex foi tudo Corinthians Corinthians pequenininho nós fomos contar uma história para vocês agora fomos na Aparecida do Norte com a idade do filho dele certo e nós fomos lá foi na igreja chegou na igreja lá ele viu um saco de bola e tinha uma bola do Corinthians dentro ele é a idade do filho dele ele tacou o pé naquela bola o saco abriu tudo lá e o cara ficou bravo calma cara calma calma que eu vou dar uma ajeitada e ele só gritando Corinthians pai Corinthians pai Corinthians pai calma e quando nós fiquemos lá de vir de pé porque o dinheiro não deu para pagar as bolas mas a felicidade é muito grande eu fiquei muito emocionado e vim no estádio com os atiambindas no estádio do Corinthians a ver ele jogar choramos juntos e peço a Deus que Deus dá muita força para ele e que o nosso Corinthians saia desse onde está e nós vamos ser feliz com o lado do Alex Santana no Corinthians muito obrigado a vocês Alex aqui tudo bem Vinícius Bueno da TV Globo vou fazer uma pergunta para você mas óbvio que eu vou aproveitar a quebra de protocolo para fazer uma pergunta para o José também embora o senhor tenha dito que não é muito de falar vou aproveitar Alex queria que você falasse um pouco sobre o fato de chegar na segunda-feira e já estrear na quarta imagino que não seja uma novidade para você isso já pode ter acontecido em outros momentos na tua carreira mas fala um pouco sobre essa dificuldade de já entrar com o campeonato a milhão de ir conhecendo seus companheiros muito mais nos jogos valendo três pontos do que propriamente numa pré-temporada queria te ouvir um pouco sobre isso por favor e para o seu José imagina a alegria que você sente há anos vendo o teu filho realizando esse sonho de ser jogador profissional mas eu queria que você falasse sobre esse momento ainda se esse é o maior momento que o teu filho está te proporcionando de jogar pelo teu time do coração é falar de estrear quando o Fabinho me ligou o Fabinho com o presidente eu falei eu quero ajudar quero ir para ajudar não importa o momento que está vivendo eu sei que o Corinthians é grande eu quero ir para ir somar dependendo da situação e foi isso quando foi na semana eu já queria estar em jogo o Fabinho chegou e me falou pô Alex o Ramon está precisando de você para ter eu falei ó eu estou aí para ajudar se estiver precisando de mim eu estou aí vou estar à disposição para jogar na hora que eu entrei ali dei o meu máximo que eu sei como é ser corintiano sei que ele dá vontade garra determinação e graças a Deus conseguimos sair ali vitorioso da partida aqui ela é opa cara a felicidade foi muito grande de ter esse momento que ele apareceu no Corinthians que veio para o Corinthians e a vida dele foi que ele ia jogar no Corinthians e ao eu falar para você eu tenho muita felicidade fiquei muito emocionado de quando ele falou pai eu vou para o Corinthians e sinceramente eu sou franco eu não acreditava porque a gente vem de família pequeno humilde e o Corinthians é tudo cara o Corinthians é um time mundial que todo mundo conhece então era difícil ver meu filho que desculpa meu filho que não teve nada nunca teve nada na vida e chegar onde ele chegou hoje eu agradeço a Deus e que Deus proteja todos nós que vai dar tudo certo e só tenho isso para falar para vocês muito obrigado ser corinthiano é bom Betão demais